É, pessoal, o Claudinho tá doido pra jogar no Flamengo, cara. É uma parada absurda, né? Ele mandou umas 500 indiretas ontem, cara. Olha só, olha ele falando sobre o Flamengo aqui. Eu acho que qualquer jogador tem esse sonho, né? Eu acho que se eu falar que não, eu vou estar sendo jovem. Então, sim, quem for o sonho de jogar em frente do futebol brasileiro? Se Deus quiser um dia voltar, você já não sei chegar. Eu acho que qualquer jogador tem esse sonho, né? Ele falando sobre o sonho de jogar no Flamengo, né? E ele falou que sim, que tem o sonho de jogar no Flamengo. Aí, olha só, pra botar mais pilha na questão ainda, o próprio Zico falou sobre o Claudinho aqui. Vamos ver. Eu acho que é, né? Um jogador fantástico. É um 10 nato. Falei pra ele já há um ano atrás, mandei o Babier dar um toque nele, porque há muito tempo a gente não viu um 10 como ele. E ele tem todas essas qualidades de finalização, de passo, aquele último passo, de criar jogadas. E é um jogador, realmente, que eu gosto muito, que poderia fazer sucesso no Flamengo. O Gabigol acabou vindo certo. Quando ele vira, ele foi vir parar no Flamengo. Você não é? O Gabigol, o Michael. É, alguns clubes não deixavam mais o jogador vir aqui, que ainda estava em dúvida por causa disso. E você usa essa tática? Não, não. Você também vê como é que é a torcida do Flamengo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Olha que engraçado, né? O pessoal perguntando pro Zico se ele usa dessa tática do amistoso de final do ano lá pra conquistar as pessoas pra virem jogar no Flamengo, né, cara? Muito engraçado, mano. Muito engraçado. E o Claudinho até falou, cara. Até falou sobre a torcida, né, cara? Isso foi engraçado também. Ele falou sobre a torcida do Flamengo. Aqui, ó. Com certeza faz diferença. Eu estava até comentando com o filho do Alex no banco de reserva. Cara, é muito bonito, né? É uma energia diferente. Não tem como o jogador não correr. A torcida comparece de verdade. Se entrega de verdade. É muito bonito ver torcidas assim. A torcida do Flamengo é uma dessas. Faz uma linda festa a cada jogo. Ah, meu irmão, olha só esse cara, pô. Olha só esse cara aí, mano. Ele tá se oferecendo demais. Tá se oferecendo demais, né, mano? E aí, ó. Vamos dar uma olhada na reação da mídia. O que o pessoal falou aqui sobre essa situação do Claudinho. Porque, pô, mais um jogador pro Flamengo, né, cara? Onde é que o Claudinho vai jogar? Não tem mais espaço nesse time do Flamengo, não, cara. Pô, daqui a pouco os caras vão entrar com 20 jogadores titulares aí, né? Vamos ver aqui, ó. Enfim, e aí a gente sempre tem declarações bem interessantes. Porque o Claudinho, por exemplo, em atividade, jogou, participou do jogo festivo ontem. E acabou falando. Só que a gente, algumas temporadas, ou janelas, né, melhor dizendo, fala aí em Claudinho no Flamengo. Por isso é que eu tô brincando com a história do Vitinho. Porque vocês lembram o namoro, como foi longo? Vitinho. Vela Cruz, então? E o Rossi. Nossa, o Rossi, coitado. Quando chegou, já não tinha mais festa, né? Porque ele veio pra Libertadores, né, coitado? Eu acho que no caso do Claudinho, Mário. Claudinho, o ano passado, ele renovou, ele ampliou o tempo de contrato dele com o Zenit até 2027. E isso amplia salário, amplia tempo de contrato e amplia o valor da multa. E aí, é mais complicado um clube do futebol europeu abrir mão da multa, que é alta, pra negociar com o futebol brasileiro. Ontem, especificamente, e a gente sabe desde muito tempo o interesse do Flamengo no Claudinho, desde os tempos que ele, inclusive, estava no Bragantino. Mas eu acho que ontem, por ser um cenário completamente festivo, a resposta dele não seria diferente da que ele deu. Dificilmente ele ia falar assim, não, não pensa no Flamengo. Acho que o ambiente foi meio que propício pra ele dar esse tipo de resposta, por mais que não seja a prioridade dele, ou o grande pensamento dele voltar ao Brasil e vir pro Flamengo. Então, acho que nesse caso específico do Claudinho, passa de especulação. É, e é muito difícil que o Zenit libere o Claudinho. Ah, é, mano. E o Zenit é o pior time do mundo, né? É o pior time do mundo pra negociação, né, cara? Enfim, na última janela o Flamengo tentou trazer o Endel também, o Claudinho, e nunca dá certo, né, pessoal? Vamos ver o que o pessoal aqui da Jovem Pan falou sobre o Claudinho no Flamengo. Fez certo em manter contato com o De La Cruz e deixar de lado o Claudinho ou o Vanderlei? Voltando pro assunto Claudinho e o Flamengo? Não, o Claudinho não é um jogador que deve ser esquecido. Acho que é outro jogador que se voltar pro futebol brasileiro, seria muito bom. Seria uma carga de qualidade chegando de volta pro futebol brasileiro. Mas, entre os dois, eu acho que se tivesse que optar... Porque o que é administrar? O Flávio me ensinou. O que é administrar? É escolher prioridades. Administrar, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então você tem que escolher prioridades. Primeiro isso, primeiro... Vai, eu falei pro Guilherme ontem. Guilherme... Nosso monstro. Restaurante. Você vai com churrascaria... Pizzaria, pizzaria. Começa com pizzaria, restaurante, pizzaria, depois churrascaria. É uma questão de prioridades. Então, eu acho que ele fez bem, o Flamengo, em mergulhar o seu interesse na contratação do De La Cruz. Tem sobre o Claudinho? O Flamengo fez certo em manter contato. É, bom, realmente, cara, eu vou falar. Entre Claudinho e De La Cruz, se o Flamengo tivesse que trazer só um, Aí, eu acho que faz muito mais sentido, realmente, trazer o De La Cruz, né, cara? O De La Cruz é um jogador já aprovado aqui, né? Em nível de seleção uruguai e tudo mais. O Claudinho, cara, tá jogando na Rússia. Por mais que ele seja muito habilidoso e tal, Ontem tenha dado até aquele chapéu lá no Sorin, né? Aqui, ó. Nesse lance aqui. Não foi? Fazer gol, né? Já tentou. Foi um chapéu bonito, né? Foi um lance bonito, mas, assim, não foi nada demais também, né? Não foi... Fazer gol, né? Nada de outro mundo. O Sorin entrou aqui pra decepar a perna dele, né? Olha só. Entrou aqui pra matar o Claudinho. Ah, beleza, cara. Beleza. Mas, enfim, é um bom jogador. Todo mundo sabe que o Claudinho é um jogador fantástico e tal. Mas, assim, tem que entender que tem 11 jogadores em campo também só, né? Aí você vai botar nesse meio campo do Flamengo. Tá lá. É meio campo do Flamengo. Pulgar. É... Gerson. Até agora, Thiago Maia, né? Talvez seja trocado lá pelo Fausto Vera, mas até agora tá Thiago Maia. É... Gerson, já falei. Pulgar. Agora tem De La Cruz. Arrascaeta. Certo. Então, assim, cara. Chega uma hora. Quanto jogadores de meio campo você precisa, irmão? Eu sei que cada um tem a sua característica, né? Cada um tem um estilo diferente. Mas, mano, quantos jogadores você precisam? Aí, os moleques da base lá que jogam bem, que teriam um espacinho no time. Os caras tão... Igual aquele meme daquela caveira no fundo do mar, sabe? Esperando a chance deles, a oportunidade deles pra jogar. Os caras queriam contratar o Scarpa também. Pô, cês tão malucos, cara. Que isso, mano. Cês tão doidos, mano. Tá doido demais. Mas, enfim, é o que eu falei, entendeu? É claro, o Claudinho é muito bom. Olha só, mano. E depois, depois dele ter dado aquele... Aquele balão no Sorin. Olha só, ele contra o Sorin aqui, ó. Metendo a pedalada. Agora, é claro, né? Não vou chegar aqui e vou falar que o maluco merece ser contratado. Porque ele humilhou o Sorin com 70 anos de idade aqui no Maracanã, no Amistoso, entendeu? Mas, enfim. Olha só, o Mauro César tava pistolaço aqui, ó. Existe o sonho de jogar no Flamengo? Ouviu pedidos da torcida do Flamengo? Perguntas desse naipe ao Claudinho após o jogo das estrelas no Maracanã são constrangedoras. Jornalistas ou não, quem está credenciado e age assim claramente espera respostas óbvias para buscar engajamento. Ou alguém acha que o atleta seria indelicado com o clube que tentou contratá-lo e seus torcedores. Seria mais razoável perguntar ao jogador como está a vida dele na Rússia com a continuidade da guerra da Ucrânia. Se de alguma maneira o afastamento dos times russos das competições europeias, devido ao conflito, o desestimula e poderia precipitar uma saída. Não necessariamente para o futebol brasileiro, etc. Melancólico. O Mauro César é muito ranzido também, né cara? Ele é muito engraçado, cara. Enfim, falando que essas perguntas foram constrangedoras. O Mauro César é inimigo do hype aqui, né pessoal? Ele é muito doido, muito engraçado aqui. Mas realmente essas perguntas que o Mauro César falou que poderiam ter sido feitas para o Claudinho são perguntas interessantes, né? Como é que está a vida dele lá na Rússia? Se o fato dos antes não estarem jogando mais na Champions faz com que ele se sinta mais propenso a voltar para o futebol brasileiro e tudo mais. São perguntas interessantes, cara. São perguntas bem interessantes, cara. Mas que não foram feitas, eu acho, né? Pelo que eu vi aqui, não foram feitas. Mas é isso, está todo mundo falando, né? Todo ano o Claudinho ilude a torcida do Flamengo. Aqui, olha. Olha só esse vídeo aqui. Papá, papá. Esse aqui é foda. Esse aqui é o flamenguista. Ele tem a cara do Flamengo, papá. Eu estou com o cara, eu estou com o cara. Estou sentindo a energia daqui já. Estou sentindo a energia daqui já. Certo. Para nós, Flamengo. Mano, meu Deus do céu, cara. Enfim, pessoal. Eu não sei o que vocês acham aí. Não sei se vocês acham que essa contratação poderia acontecer. Mas, cara, entre Delacruz e Claudinho, eu prefiro o Delacruz. Mas não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo na descrição também, pessoal, o link aí para a minha aula que eu ensinei. Como eu faço para monetizar o meu canal do YouTube. Como eu faço para ganhar dinheiro aqui. Qual que é a minha estratégia para reagir a notícias de futebol. O link está aqui embaixo na descrição, beleza? E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.